Bahia, verão, airfryer, tem tudo a ver, porque não é pra você passar um dia que nem esse o tempo inteiro dentro da cozinha se matando pra fazer uma comida gostosa Dá pra fazer uma comida gostosa, barata, rápida, usando airfryer e aproveitar esse sol incrível da Bahia E eu vou começar com um clássico, um clássico da cozinha italiana, que chama parmigiana E normalmente nós brasileiros, quando a gente fala de parmigiana, a gente lembra de filé a parmigiana Lógico, maravilhoso, delicioso, todo italiano que vem pro Brasil ama, mas a verdade é que lá na Itália Parmigiana só quer dizer uma coisa, a brinjela que pode ser empanada e frita, ou só frita e depois você assa ela num forno Eu vou mostrar pra vocês uma versão simplificada pra gente fazer airfryer e não perder tempo Cozinha na sua casa igual eu cozinho na minha, aqui na Bahia Vou pegar uma brinjela orgânica, bacana, simples e vou partir ela em 4 fatias Mas antes de fazer a primeira fatia, eu vou tirar esse pedacinho aqui dos dois lados Um mini filézinho assim, sabe por quê? Porque durante o cozimento eu vou precisar que o azeite de oliva entre dentro dela E obviamente com a pele fica um pouquinho mais difícil Então vamos lá, vou tirar uma, duas, três e quatro fatias Dessas quatro fatias eu vou lá pra frigideira, não vou fazer só com uma brinjela Vou fazer com algumas berinjelas Vou aquecer uma frigideira bem aquecida Sal, azeite Se você quiser um pouquinho de orégano, eu gosto, eu adoro, eu coloco Mas não se sinta, obrigado por falar assim Ah, eu não curto orégano? Não tem problema Continua fazendo Passa ela dos dois lados até ela dourar Por isso a frigideira tem que estar bem quente Se ela não estiver bem quente, o que vai acontecer? Vai demorar pra ela dourar E a brinjela vai ficar molenga E na hora de montar, você vai ter um pouquinho de problema Dica legal pra você guardar e saber Pra todas as preparações de brinjela praticamente É o seguinte A brinjela é uma esponjinha Então você aquece a frigideira Você coloca o azeite de oliva Aí você coloca a brinjela E a brinjela chupa Todo o azeite O que acontece com a maioria das pessoas? Põe mais azeite Segura a onda Não tô falando pra não botar mais azeite Tô pedindo só pra você prestar atenção Vira a brinjela E aí sim coloca um pouquinho mais de azeite Por quê? Porque senão ela vai beber muito azeite Nossa receita O resultado da receita vai ficar Não o desejável A segunda coisa Vai ficar mais pesada E a terceira é que amolece mais E eu vou querer elas Eu quero poder elas Colocar aqui dentro E manipular elas De uma forma que elas fiquem Prensadas, gostosas Mas firmezinhas ainda Pra poder cortar E tirar o melhor Pra aproveitar essa receita Não esquece Vamos lá pro fogo Dora dos dois lados Só com sal Se você quiser Um pouquinho de orégano Doura rapidamente E tá pronto Brinjelinhas no ponto Vou pegar uma forma Vou pegar um pouquinho de molho de tomate Aquele molho de tomate Que eu já expliquei Aquele de 20 minutos Só com alho Azeite E um pouquinho de ervas Ervas que você preferir Não vou botar muito Só pra dar uma montada Aqui no fundo E aí com a ajuda De um pegador Porque essas brinjelinhas Ainda estão quentes Eu vou colocando elas aqui E tentando cobrir O máximo fundo Vou fazendo um quebra-cabeça Pra ir juntando as peças E elas forem E elas ficarem Perfeitinhas Ah, sobrou um espacinho Aí você pega uma Daqueles pedacinhos E coloca em cima Aí eu vou pegar Uma fatia de queijo Se você for um italiano Purista Coloca um queijo Que chama Fontina Como nós somos brasileiros Tamo na Bahia Coloca mussarela Queijo prato Queijo que você quiser Duas fatiazinhas Assim Hum Eu vou falando Vou ficando com água na boca Adoro essa receita Lembrando No meu molho de tomate Já tem As ervas Então E na hora que eu tava Cozinhando as brinjelas Eu já coloquei Um pouquinho mais de orégano Então eu não vou colocar agora Se você quiser Colocar agora Pode Tem problema não Você vem aqui Joga um pouquinho mais de Orégano E fica perfeitinho Vamos encaixando As nossas brinjelas Olha que bonitinho Que vai ficando Você não sabe O que fica bom Eu vou sempre colocando Uma pra cima Uma pra baixo Pra dar o melhor Encaixo possível E esses pedacinhos Que sobraram Eu vou preenchendo Eles Tem gente que não gosta Mas Sou super contra O desperdício Então a gente Aproveita ao máximo Tudo que puder E vai colocando Essas pedacinhos Assim ó Pois na hora Fica tudo gostoso Vou deixar assim Vou colocar um pouquinho Mais de molho de tomate Agora vou ser um pouquinho Mais generoso Com molho de tomate Já vou dando uma prensadinha Nela E como eu sou filho de Deus Mais queijo Como eu não Como todos nós Vamos colocar mais queijo Aqui Vale muito a pena Colocar mais queijo Ó Mais uma de brinjela E aquela historinha de sempre Sobrou um pedacinho aqui Coloca Não deixa perder nada Mais uma de tomate Agora mais Econômico Vou botar mais um pouquinho De queijo Porque eu sou guloso É cheio de queijo gostoso Já vou ligando A minha airfryer Já vou colocar ela aqui Mais ou menos Meia hora Quarenta minutos Quarenta minutos 200 graus Nossa última camada De brinjela Olha que lindo Colocando assim Um pouquinho de molho Mas não vou encher de molho Porque eu quero Ela agora Aparecendo Eu vou querer essa brinjela Meio dourada Meio Ó Que delícia E vou dar um toquezinho Com queijo parmesão Peguei um queijo parmesão Daqueles que a gente já compra Queijo tipo parmesão Melhor falando Vou pegar um ralador Caseiro Lembra Você tem que cozinhar Na tua casa Igual eu cozinho Na minha Cuidado Para não Ralar o dedo Então O pedacinho que sobrar É o primeiro Que a gente vai jogar Num cantinho E o queijinho Que eu ralei Olha lá Eu vou generosamente Colocar por cima Ok Generosamente Assim ó Não economiza não Isso aqui é Segredo Da felicidade Não é de chefe não É para comer Com Com gosto Com volúpia Com Hum Com gula né Aproveitei o máximo Meu queijo Porque eu sou caprichoso Eu vou mandar aquela Mais uma Sujadinha De molho De tomate E aí bonitão É o seguinte Eu vou pegar A minha mega family Que é a maior Área plana Da categoria Então ela dá Para fazer um monte De coisas inteiras Vou pegar A minha brinjela A minha parmigiana Como diziam Os italianos Vou colocar lá dentro Eu já programei 30 minutos 200 graus Agora ó Vai para a praia Toma um banho de sol Eu vou tomar A ducha no chuveiro Gelado aqui do lado E volto Para mostrar para vocês Como é que ficou Estamos de volta Tomei aquele chuveirão Acho que dá para ver Está calor na Bahia Tem que aproveitar E essa história Que dá para cozinhar Super tranquilo Super fácil Fazer uma comida deliciosa Gastando pouco E aproveitando Esse dia maravilhoso Eu vou tirar A gaveta inteira Aqui para vocês poderem ver Como é que tira aqui de dentro Quando você compra um airfryer Ou ganha um airfryer Já vem um pegador Obviamente vou pegar Mais um pano Para me ajudar E vou devagarzinho Aqui ó Um truquezinho Que é legal É botar ela Em 45 graus Porque aí você Economiza E ganha espaço Fazer aqui direitinho Para Ó Que facinho Delícia Vamos guardar A nossa airfryer E a maior Área plana Da categoria Que já vem Com essa Com esse pegador Ajuda um bocado E nada E é servir Vou pegar um prato Vou tirar uma fatia E mostrar para vocês Como é que ficou Fica incrível Delicioso Fácil Lógico Que você não vai tirar Da airfryer E servir Em seguida Deixa a temperatura Abaixar um pouquinho Está a 200 graus Não precisa Só se você gostar De queimar a boca Mas é isso Tranquilo Faz Deixa esfriar Pega um pratinho Serve Bora ser feliz Deixei esfriar um pouco Não é que eu deixei Muita coisa Dez minutinhos Já dá para pegar Com a mão Queima Lógico Então sempre trabalha Com um pano Ou com um pegador Mas isso é para dizer o seguinte Não precisa ir para a mesa Fervendo Não precisa Brigar com a família Porque ninguém chegou Na hora de comer Daí vou pegar uma faca Uma faca de serra E vou começar a partir A minha Olha isso Legal é que ela vai ficando Com o formato E você vai serrando Devagarzinho Então como ela não Amoleceu demais A brinjela A gente consegue Partindo desse jeito Aqui ó Fazer mais de uma vez Para garantir bem Para soltar lá no fundo Até aqui Aqui a mesma coisa Vou tirando Os pedacinhos Fazer mais uma vez Para garantir Que lá no fundo Também soltou Para não Que delícia Vou botar aqui Perto do prato Porque vai pingar molho Eu botei bastante molho Um, dois, três E Dá uma olhada Nisso aqui Será que está gostoso? Dá uma olhada Será que ficou Apetitoso? Curtiu essa receita? Faz aquela história Que eu sempre peço Para vocês Cozinha Na sua casa Igual Eu cozinho na minha Pode ser na Bahia Pode ser em São Paulo Pode ser no Rio Pode ser em qualquer lugar Do Brasil Não deixa de fazer E se você curtiu Essa receita Faz o seguinte Se inscreve no canal Ativa a notificação Compartilha Faz toda aquela história Que todo mundo pede Mas não deixa De fazer Usa a airfryer da Mondial E cozinha na sua casa Igual cozinha a minha É Se inscreve no canal E 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 se inscreve no canal A CIDADE NO BRASIL